Oi galera, beleza? Manos, espero que sim. Eis que vamos para um react de players aleatórias da terra do mamacacer. Então por gentileza, aquele likezão, aquele like compartilhado, se inscreve no canal e simbora. Hoje vamos assistir o Necromante, usuário de Grok. O Grokão, que foi o primeiro personagem há anos atrás assim que eu adorei. E eu virei main, eu acho que as épocas que eu mais me joguei ML assim, sabe? Hoje em dia eu não consigo mais jogar trio, nada do tipo, mas foi uma época ali que eu consegui engatar pelo menos 30 dias jogando 10 horas por dia, cara. Foi a época que eu fui main Grok, galera. Então eu gosto muito do Grok, o Grok tem uma gameplay muito legal. Infelizmente o mapa tá esse mapa antigo, não sei porquê, rapaziada. E o Grok já ajuda aqui o Martizão na rotação. A Luís já aplica um dano no Martiz, o Martiz dá um controle, o Grok chega e tei, dá-lhe um dano, deu petrificar, hein? Olha o furamão, faz o zone, todo mundo dá aquela zoneada, o Martiz garante a goiaba. O Grok acabou ali dando o tei dele, nada, armou a parede e o time inimigo dá aquela recuada, belezinha, velho. O Grok tá de petrificar, rapaziada. Ele é mais meta, normalmente, flash, avançar, tá bom? Não é tão meta assim de petrificar. Não que seja ruim, porque o petrificar comba sem as habilidades dele, mas só estou dizendo, né? Rapaziada, é o seguinte, mano. Na descrição aí tem grupo aberto a todo mundo, redes sociais, links para diamantes mais baratos na Smile One. Se possível, rapaziada, salvar o meu link da Smile One aí, vai botar um dimazinho, usar o meu link, super agradeço, fortalece a parceria. E também informar, né? Live todo dia à noite. E pedir, por gentileza, aquele engajamento para nós, né, rapaziada? O Martizão já emplaca ali um abate. Deixa eu ver o jungle inimigo, o Ciclopinho, rapaziada. E ali já foi de base. Um Ciclopinho que, para enfrentar o Martiz... O Martiz, ele tem o início de jogo mais forte, né, cara? O Ciclopinho, ele tem um final de jogo melhor, na minha opinião. Então, indiscutivelmente, o Ciclopinho deveria evitar confrontos, né, nesse início de jogo. Acho que o Ciclopinho deveria nem ter lutado na Goiaba ali, rapaziada. Aqui, sabe, aquela hora? E piorou vir aqui na Tartaruga, né? O Ciclopinho... Olha lá, ele já está rotacionando bem mal ali. Ele já poderia tomar uma Grocada e falecer. Olha o Gank. Petrificou. Grocada. É, fio, o Dragão aplicou bastante dano no Martiz. O Dragão grande, ignorante, grusso. O Grok vai indo de base. O Minion atrapalhou ele em base. O Grok terminou a bota, belezinha. Bora lá, bora lá. O Grok, rapaziada, que ele... Ah, desde quando ele lançou, ele é inúmeras, às vezes, utilizado em competitivo e coisas do tipo. Às vezes ele está um pouco mais meta, às vezes menos. Ele é um bom personagem no meta atual, sabe? Porém, ele é um personagem, galera, mais para quem joga trio e PTzinha. E você tem que ser main, sabe? Cara, não é um herói muito fácil de jogar, não. Porque... Olha, ele deu uma boa iniciada do Grokão para cima da Kerry e para cima da Carmilla. Porém, o time inimigo devolve melhor e deu ruim tanto para o Grok quanto para a Lailinha, velho. Então, por exemplo, se você usar Grok, você tem que ter muita noção de game, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. O Grok, ele usou o Ultimate tanto na Kerry quanto na Carmilla. A questão não é stunar os caras, velho. É você olhar os itens e você ter a noção que, pô, se eu stunar os caras, será que a Laila vai conseguir finalizar? A Laila é um personagem de late game, cara. Não adianta meio que, sabe? Então, ali, eu acho que o Grok, ele iniciou bonito, porém, com o timing errado de game, né, galera? A questão não é só criar jogada, é saber se vai ser finalizado, né? Então, por exemplo, se o Fire Emblem estivesse na jogada, seria os 500, sabe? Lá vai o Showzinho. O Showzinho consegue focar o Cyclops. O Grok deu uma petrificada na Lui. E o Cyclops finaliza o Grokão e o Show consegue finalizar o Cyclops, beleza? O Showzinho ainda tá pelo mid lane ali, o Coro tá comendo. O Faramon, que é o personagem mais de late game, né, rapaziada? Mas, caso você não saiba o que é personagem de early game, late game, caso você não saiba os heróis metros, coisas do tipo, tem tudo na playlist de dicas, beleza, rapaziada? Principalmente um vídeo chamando Funções de Cada Lane, que é um vídeo, assim, que você aprende mais a jogar o game mesmo, belezinha? Ó, o Groks. Vixi, errou! E essa ultimate da Lui, hein? Mas a Lui pokeou muito bem o Grok e o Grok foi finalizado, cara. Um Show. Opa, a Lailinha ainda devolveu um abate. Rapaz. Nossa, o Cyclops vai garantir no Tartarug. Beleza, a Tartarug ficou com a Carry, mas ficou com o time do Cyclops, né? Não tá legal, cara. Tanto a gameplay do Grok quanto a rotação. O Faramis não rotaciona com o time. As gameplays do Grok não estão sincronizadas com o Jungle nem com o mid lane, rapaziada. Então tá uma coisa tudo blá, sabe? Então, tá bem complicada a coisa aí pro time do Grok, hein? O Grok tá começando de dormir de gelo. A fraqueza do Grok, galera, é dano mágico. O Grok passa muito mal pra dano mágico, velho. Olha o Zong aprontando pra cima do Martins. O Martins tá tentando... Nossa, vacilou. Horrores, finalizado. Martinsão. E começou a virar uma baguncinha, hein, mano? O Faramis começou a pesar. A diferente de Faramis tá boa. Ó, o Grok deu uma boa iniciada, mas ele não tem dano, tá vendo? O Zong vai apanhando. Deu uma regeneradinha. Ainda vai batendo, vai batendo. É porque o Zong tá vacilando. Ele deveria ter batido mais, cara. Acabou falecendo. Mas se ele foca em dar ataque básico... Eu acho que se pá, ele até finalizava um, viu? É, rapaziada. O time do Grok tá com um pouquinho de Faramis atrás. Um início de jogo bem ruim, na minha opinião. E, nossa, cara. Olha o Farm do Martins. Tá péssimo. O Ciclopinho tá com o Farm muito mais alto. O Martins... É, a gameplay toda do time tá uma meia, né, cara? Mas eu acho que pro Martins voltar pro jogo agora não vai ser fácil, não. E o Ciclopinho fechou o kit dele, galera. É o top Farm do game. E olha que o Ciclopinho vacilou horrores na rotação, hein? Só que o time do Grok vacilou muito mais. O Grok jogando bem mal, galera. Mecanicamente falando, regular. Mas em questão de noção de game, tá péssimo. E ele vai sendo finalizado novamente. Tá bem ruim a coisa. Agora o Ciclopinho já começa a ficar imparável, galera. Ele tá muito formado. O jogo tá todo pro Cyclops. Grokão aí. A gameplay, cara. Nota 2, sei lá. Ainda dou nota 2. Porque visualmente ali, aplicou dano na 1. Deu uma ultimate bonita. Mas, cara. Em noção de game, péssima. A esperança não está perdida. Mas tá bem ruim as coisas, galera. O Cyclops abriu 2 mil de ouro pra cima do Martizão. Beleza? Outra parada. Se eu não me engano, esse player tá no mid, galera. Uma coisa que eu posso dizer é... Pra quem... Olha lá. O Grok tá bem isolado. Tá indo pra cima da Kerry. Uma coisa meio louca, né? A Kerry ainda abraçou ele. Tomou o stun. Mas a Lailinha não consegue bater. E o Grok vai de base de novo. O bicho é ruim mesmo, hein? O bicho é bem ruim. Não tem noção nenhuma de jogo. Falta de raciocínio. Uma salva de palmas pra ele, rapaziada. Ele tá tendo um selinho. Lixo do lixo. Caraca, olha ele, mano. Bicho ruim da miséria. Ele tá no mítico, cara. Então, se você tá no mid, galera. Heróis como o Faramis. Faramis é herói, galera. De quem joga trio PTzinha, velho. Grok também. Pra quem joga trio PT, tem noção de game. Então são heróis que não são lá muito pra ser utilizado, não. Fio, esse jogo tá muito propício pro Cyclops meter um quadro, um penta. O Cyclops que teve ali os dois primeiros minutos de jogo mal, mas depois bagaçou a partida, hein, velho. Nossa torre foi destruída. Olha o Ozong virou o dragãozinho. A Carmila gruda o pessoal na ultimate. O Grok tenta dar o desengage, mas não dá certo, rapaziada. A Lui meteu a ultimate e brotou todo mundo aqui. O time do Grok é pulverizado. Nossa, mãe do céu, velho. Olha lá, ele ainda pegou um abate. Dois! Faramis. Faramis pegou dois abates. Ali no, como eu posso dizer, no cuspizinho dele, né? Velho, o primeiro Lord, rapaziada. O primeiro Lord, a gente sabe que tem uma imensa dificuldade de finalizar o jogo. Então ainda dá sim o time do Grok virar a partida, mas até então um show de horrores ruim em todo mundo. Acho que não tem nenhum destaque, né? Ninguém do time dele é destaque. Destaque positivo, porque negativo, né? Lá, 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 lá. Ah, eu não sei se eu cheguei a mencionar, mas eu não cheguei a ligar as luzes aqui, galera, porque... Ah, deu vontade de fazer um reactzinho mais no escurinho, viu? Simplesmente não tem dano, né, rapaziada? E aí o time vai sendo todo finalizado. O Grok fez outra péssima play. Ele não... Ele é bem... Ele é noob mesmo, viu, galera? Nossa, mãe do céu. Porque, cara, a diferença de farm é o quê? Oito mil? Não tem dano, mano. E o cara não para de atacar, velho. Que loucura, mano. Nossa, ele ainda fez capacete do guardião, mano. Na moral, esse cara é burro, mano. Mas é burro, mano. Que só uma porta, hein, velho? Caracolinha! O meu parceiro, Aluí, está sabugando ele desde o início de jogo, ciclo afidadão. E ele me faz capacete do guardião, mano. Uau! Impressionante, não é mesmo? Os meus olhos estão perpétidos. Lógico que ele deveria ter feito Radiante, né, velho? Misericórdia, né? E eles ainda estão aí no midlane lutando de novo. E ele mete ultimate de novo. Guardião vai sendo desfinalizado. Cara, eles não deveriam nem sair da base, rapaziada. Eles não deveriam nem sair da base. Deveriam só ficar jogando atrás do Nex. Quando a diferença de farm é alta, assim, rapaziada. Tem que jogar extremamente safe, cara. Não tem o porquê eles saírem da base, mano. Lógico, né, rapaziada. Às vezes o cara joga bem. Ou às vezes o cara está trolando e tal. Tá bom? Às vezes a gente só está pegando o cara num mau momento. Isso acontece com todo mundo, obviamente, né? Eu sei disso, tá? Porém, a gente está avaliando o que estamos vendo, né? Então, pegamos um cara num mau momento. Reclama com destino. Convenhamos. Convenhamos. Ó, ó. Faço live há 200 anos, meu parceiro. Eu sei que vocês gostam de ver quando está assim, ó. Tragédia e tal. O grocão dá mais um ultimate de qualidade. A Carmilla está bem isolada apanhando de todo mundo. A Carmilla está altamente isolada. Porém, a ultimate dela grudou bem. Grudou gostoso. Ela ainda conseguiu levar a Laila sozinha, cara. O time inimigo finaliza o Lorde. O Cyclops chega na jogada agora. O groc está fazendo ali o capacete amaldiçoado. Olha, o Zon conseguiu finalizar o showzinho. Vamos perder numa T3. Só que não. O Cyclops usou o gelinho. O Cyclops vai sendo finalizado. Só que não. O Cyclops consegue finalizar o Cyclopinho. Conseguiu. Mas custou o quê? Tudo. Mas o Furamos nasce rápido, né? O Furamos já está para nascer. Ó, esse é um bom momento para o time do groc, cara. Porque deu over aí, né? O time do Cyclops. Olha o Martizão. Beleza. Agora o groc meteu ali um combas na hora certa. Salvou o Martiz e conseguiram finalizar dois inimigos. O time inimigo deu uma vacilada. Porque eles fizeram o Lorde e morreram, né? Carmilla, Louie acabaram falecendo. E agora eles nasceram. Estão atacando com o Lorde. O showzinho não está com dano. O showzinho tenta. Feio demais. É, rapaziada. Vou falar para tu, hein, mano. Dá para o time do groc ganhar. Porque o time inimigo está vacilando. A diferente farm caiu. Então é o que eu falo no meu vídeo. Funções de cada lane, né, galera? Ou porque às vezes a gente consegue subir solo. E a lixaiada não, né? Por causa disso, cara. Simplesmente não joga em torno do Lorde, mano. Essa partida aqui era para o time inimigo já ter finalizado ela. Porém, eles ficam atacando igual um bando de babuíno, né, mano? E aí... Olha, a Carmilla deu uma boa ultimate. O Martiz consegue finalizar os clapinhos. A Carmilla se isola muito. Se isolar é se separar, sabe? A Carmilla, ela vai muito para frente. Esse clapinho foi finalizado. E aí, galera? A gameplay aqui, eu vou dizer que subiu para a nota 3. Nota 3 aí para o grocão. O time dele ainda está jogando muito mal. Então, sinceramente, eu acho que são mais deméritos do time inimigo do que méritos do time do groc. Nossa, que agora mandou bem, hein? O groc deu uma boa ultimate ali juntamente com o Faramis. Conseguiram finalizar o time inimigo. 4, 4. Gameplay subiu para o 4. Agora foi mérito. Só que muito demérito do time inimigo também, né, rapaziada? Muito demérito. Os caras entregaram demais a paçoca. Nossa, o ciclopinho, o time inimigo. Nossa, velho. Inimigos da vitória, velho. Mas agora que eu lembrei que eu estou gravando, está dando essa falinha de vez quando, eu acho que eu vou testar um outro cabo HDMI. Olha lá, o sacobos é finalizado. O Aloy também está a ponto de falecer, hein? Toma lentidãozinha, ninguém consegue finalizar ela. Lá vem o Zong, o Dragão, o Groc, que está agora com o Capacete Protor de Atena. O Faramis deu uma boa ultimate, hein? O Faramis deu uma boa ultimate ali, salvou o Groc. Virou uma rixa lascada, né? A real é essa. Essa character também não consegue dar dano, está o quê? Está tanque? Está ruim a coisa, hein, galera? Mas isso aqui virou uma rixa e já faz, eu acho, uns 6 minutos. Olha, o Show meteu um surprise ali para cima da Lui. Deu meia barrinha nele e foi eliminado logo em seguida. O Groc deu uma ultimate ali. A Lui consegue se reposicionar. Olha, o Martizão vai sendo finalizado lá. Beleza, beleza, vai sendo finalizado. E o Lorde vai ficando com o time inimigo. É, cara, tinha dado uma pequena respirada aí o time do Groc. Tinha dado uma pequena respirada. Olha, o Cyclops quase finalizou ali a Lailinha. O Faramis conseguiu finalizar a Carmilla. O Lorde vem. O Groc vai sendo finalizado. Só que não, o Groc tancou. Legal, a Lailinha consegue levar o... É, a Laila leva o Uzong, mas logo em seguida finalizar. A Carrie faleceu. Tentando dar GG. E GG para o time inimigo, rapaziada. Nossa, cara. Essa partida foi absurdamente ruim em diversos quesitos que a gente fica até perpétito de mencionar, mano. Nossa, o Show jogou mal demais. O próprio Cyclops estava bem enfidado, jogou muito mal. A Lui, a Carmilla pegou MVP, mas a Carmilla se isolou diversos momentos. A Carmilla atacou em diversas horas erradas junto com a Lui. E o Groc, nossa, pelo amor de Deus. Misericórdia. Na moral, que partida lixo da porra, mano. Mas enfim, perderam, né, rapaziada? Vamos ver o corno aqui, velho. O corno aqui. O máximo dele foi 24 estrelinhas. E ele é o top 4 Groc Brasil, mano. Uau. É isso aí, velho. Ele gosta do Grocão. Mas o enrate dele está digno, né, galera? Ele é um player novo também, então eu acho que é sim, é louvável o feito dele. Porque pra mim, um player abaixo de 3 mil partidas ainda é bem iniciante. Então ele é um cara bem esforçadão aí, tá com enrate bacana e tal. Ele nem deve conhecer todos os personagens do game. Inclusive, ele tem poucos personagens. Ele tem poucas skins. Então ele é fedegoso mesmo. Mas ele ainda tem os enrates dele positivos, cara. Mas obviamente, é nítido que com essa gameplay aqui, ele vai sofrer muito. Ainda tem muitos dias de temporada. Talvez ele até pegue glória, né? Porque hoje em dia tá fácil pegar no ML, mas... Se fosse outros tempos, por exemplo, ele provavelmente não passaria de, sei lá, 300 PDL, né? Mas enfim, mano... Tem dignidade, tem dignidade. É iniciante. Mas, nossa! A Play foi uma merda, hein? Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham curtido. E até uma próxima. Valeu, fui! Tchau, tchau.